Olá gente, mais uma receita, mas dessa vez eu vou fazer uma receita da minha amiga Milena Miller Variedades, é o sabão de banana, esse vídeo ela colocou no ar, no ar ou online, foi publicado no dia 31 de janeiro deste ano, então esta receita que eu estou fazendo, vou fazer agora, pertence a Milene Miller Variedades, tá? Os créditos vão para ela, porque a receita é dela, certo assim? Um beijão para você Milena, tá? Obrigada por me deixar fazer sua receita, então vamos lá gente, bananinha, tirando casquinha, eu coloquei até a bacia, assim, aqui, para poder combinar um pouco. Quero ver se consigo fazer tudo logo, rápido, porque eu não posso ficar em contato, muito contatito com o sol. Para quem não sabe, eu estou com pneumonia e bronquite, para variar. Chega essa época do ano, tá? Milena, ó, eu estou fazendo outra receita, mas tu que sabe fazer ela direitinho, tá? Deus abençoe aqui minha mão, vai orando aí, para dar certo, amiga, tá? Tem que mostrar? Tem, tem que mostrar, ué. Não é de banana, não tem que amassar? Ah, mas eu não sei amassar a banana? Vai que não sabe, tem muita gente que não sabe muita coisa, né? Então, gente, esse é um sabão diferente. Eu nunca tinha visto assim, não. Eu vi no canal dela, eu gostei, me interessei, tá? Então, agora eu vou colocar soda, tá? Aqui tem 140 gramas de soda calça. E nós vamos dissolver, né? Com soro, se é que podemos chamar soro, que solta, vai soltar. E assim que nós vamos fazer. Eu estou com máscara, tá? Ó, vocês veem que eu vou mudando, vai mudando muito pouco. Vai ficar numa cor escura. Ó. O segredo aqui é mexer bem. Gente, mas fica com cheiro de doce de banana, sei lá o que que é. Isso tudo menos de soda. Banana, peraí, deixa eu identificar o cheiro. Ó, tá vendo como é que já vai ficando meio aguado, ó? Ela também colocou... Hum, gente, tá com cheiro de shampoo. É shampoo, o que que é? Ai, não tô identificando o cheiro lá, mas o cheiro é bom. O cheiro é muito bom. Ela colocou também, né? Creio que seja na época, na mesma época que nós estávamos, todos nós, de campanha, pra nossa amiga Elisete Romanelli, o Brancol, né? E o Brancol, nada mais é que água sanitária, com óleo ou com detergente. Tem pessoas que fazem diferente, tá? Então, aqui também, não posso deixar de citar o nome da nossa amiga Elisete Romanelli, tá? Então, ó, soda dissolvida. Nós temos água sanitária aqui, que eu vou colocar em um litro de óleo, tá? Aqui tem em torno de 70 ml. Nós vamos dar uma mexidinha aqui. Vocês vão ver que vai modificar a cor, tá? Vou afastar a ceia. Isso é o que nós chamamos de Brancol, gente, ó. Tá vendo, ó? Porque fica branco. Não é uma purificação. Total, né? Porque a purificação total levaria ao fogo, você teria que deixar subir. É mesmo pra ficar branco, né? Então, é a forma que a gente... Que a nossa amiga Elisete nos deu, nos facilitou. Então, aqui agora nós vamos misturar e mexer. E mexer bastante. A cor fica diferente. Tipo, aquele café que eu faço de burra, também fica nessa cor. E muito bom. Muito bom mesmo. Ele é pra lavar roupa. Pra lavar louça. Ah, André, quais são as propriedades? Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu tô fazendo a receita da Milena. Vocês vão lá no canal da Milena. Vão entrar nos comentários dela. E vão passar a conhecer também minha amiga. E vão fazer as perguntinhas a ela. Sobre esse sabor. Essa é a ajuda que eu quero de vocês. Entra no canal da Milena. Certo? E ela ainda coloca lá. As cascas da banana. Por cima. Eu vou colocar aqui. Uma parte por baixo. Da minha bandeja. E outra parte por cima. E o segredo do sabão. É mexer. Eu aqui eu posso pegar o mixer. E fazer esse processo. Ser mais rápido. Mas nós também não estamos demorando tanto assim. Né, gente? Mas eu vou desligar aqui um pouquinho. Pra mexer mais. E já volto. Bom, gente. Já tô mexendo aqui de 10 a 15 minutos, tá? Não quis pegar a batedeira. Agora nós vamos colocar na forma. Tá? Botei com plástico solto mesmo. Mas aí ele vai descer. Aqui. Certo? Eu vou colocar uma certa quantidade. Eu vou dar uma ajeitadinha. E vou arrumar aqui as casquinhas. Pronto. Fizemos um recheio. E agora vamos colocar o recheio do sabão. Um sabão de banana recheado. Totalmente caprichado. Sabão de primeira linha. Então aqui, ó. Só arrumar. Já tá praticamente arrumado. Ó. Aqui está. Estiquei. Isso aqui é amarelinho que tá aparecendo, ó. Um pedacinho de casquinha. Mas eu não vou mexer mais. Porque eu quero que ele saia bonitinho. Tá? Então, gente. Esse é o sabão de banana. Da minha amiga Milena Milha Variedade. Tá? Eu vou deixar o link dela no final. Assim que o sabão estiver sequinho. Tudo direitinho. E as perguntas que vocês tiverem que fazer. Aí vocês vão clicar ali. Onde eu vou deixar o link dela. E vão fazer a ela mesmo. Tá bom assim? Eu gostaria de pedir isso a vocês. Se vocês puderem. Se não. Vocês vão me perguntar. E eu vou até ela. Pergunto. E respondo a vocês. Não tem problema nenhum. Mas eu gostaria que vocês fossem até ela. Até mesmo pra que vocês possam conhecer. Que ela tem muita coisa boa no canal dela. Tá? Tem um shampoo. Ela assim, ó. Das nossas. Entendeu? Ela ali gravando. Grava o shampoo. Tomando banho. Vocês vão ver. Vão se divertir também, gente. Tá? Beijão. Bem grande. Pra você, Milena. Pra todos vocês. Que estão assistindo esse vídeo. Tá? Beijos. Vamos esperar o resultado. Olá, gente. Estamos aqui com o resultado. Nosso sabão. De banana. Tá? Eu falei. Nosso. Mas a receita. É. Da. Perdão. Milena. Milha. Variedades. Tá? Nós vamos ver. Eu fiz uns cortes. Tá? Como se fossem barras de 200 gramas. Mas essas barras aqui são bem mais pesadas. Creio eu que... Temos que ficar com barras bonitinhas. Temos que ficar com barras bonitinhas. Parece até um bolo de banana. Dá vontade de comer. Aqui, ó. Sua um pouquinho. É só fazer isso aqui. Não se preocupem que não vai manchar a roupa. Tá? Eu vou fazer um pequeno teste de espuma. Vamos ver se eu coloco a luva. Pra não ter problemas. Vamos ver se por aqui dá. Dá. Olha, gente. Como é que ficou bonitinho. Como eu coloquei aqui por dentro a casca de banana. Estão vendo? Ele ainda está em período de secagem ainda. Gostosinho. Vamos ver se eu... Essa outra parrinha aqui... Pronto. Também com o nosso recheiozinho. Ó. Então, gente. Que coisa bonita. Olha só. O nosso sabão de banana. O nosso sabão de banana. Mas a receita é da Milena. Mas o sabão é nosso. Nós vamos usar ele. Nós vamos testar ele agora. Nós vamos tirar uma foto bem bonitinha. Vamos. Tirar uma foto bem bonitinha. Já, já eu venho com um testezinho pra vocês. Espera aí. Gente, vamos então pro teste da espuma, tá? Não tem como fazer o teste. Outro teste. Mas eu vou... Pra dizer... Ah, ele vai ficar branco. Porque ele ainda está em processo, ó. Tá vendo a caixinha da banana? Como é que fica aqui? Então, vamos ver se faz espuma. Né, gente? Ó. Imagina isso. Lá vai o louço. Que beleza. Vamos pegar esse paninho aqui que está aqui do ladinho. Esse paninho aqui, ó. Que eu estou fazendo a secagem dele. E vamos aproveitar pra gente dar uma... E, gente, não está ardendo, não. Não sei se é a banana, porque a banana é rica em potássio, né? É doce. Sendo doce, ela tem glicerina. Então, por isso, com certeza, não vai deixar que fie as nossas mãos. Além de dar um brilho, né? Nas panelas. Ó. Muita espuma. Muito bom. E não está... Minha mão não está, não. Mas acho que o que eu estou fazendo é errado, né? Ó. Está vendo até aquelas manchinhas que estavam aqui? Eu vou dar umas fregadinhas nelas aqui. Eu vou deixar até de molho aqui dentro mesmo. Ó. Então, o nosso peixinho está aqui. Tá, ó. Fizemos com a esponja. E com essa barrinha aqui. Barrinha não, né, gente? Barrão. De sabão. De sabão. Espero que vocês tenham gostado, gente. Quero pedir a vocês. Que vocês façam visita lá no canal da Milena. Tá? Ela tem receitas ótimas. Essa receita aqui que eu estou fazendo dela, né? Que eu fiz. Ela colocou... É... Publicou no dia 31 de janeiro desse ano de 2018. Tá? Ela também citou o Brancol da... Como é o nome dela? Elisete. Da Elisete. Tá? Romanelli. Então, eu fiz esse sabão pra testar. Porque eu achei, assim, diferente. Entendeu? Achei diferente. Banana. Nunca tinha... Confesso que eu nunca tinha visto, não. O primeiro que eu vi foi o dela. Já estava na curiosidade. Aí, eu pedi a autorização. E fiz. Ó. Como vocês podem ver. Muita espuma. Vamos botar o colinho aqui dentro de novo de molho. Que eu vou levar pra lá. Pro meu molho. Tá? Beijão pra vocês, gente. Beijão, Vanessa. Tá? Que Deus te abençoe. Abençoe o seu canal. Tá bom? E... Que as pessoas possam... É... Ter mais consciência. Ter mais sabedoria. Não gaste o seu tempo fazendo mal a outras pessoas. Gaste o seu tempo pensando no bem que você pode fazer ao outro. Tá bom? Se é que você quer gastar seu tempo... Gaste com uma coisa boa. Certo? Deus abençoe a todos abundantemente. Um beijo e um abraço. Sim. Eu recebi uma reclamação. E com muito louvor. Eu recebi. Mas como eu tô com meu caderninho aqui do lado. Eu acho que eu vou poder me corrigir. A Edilene. Ela me pediu. Ela mora na Bahia. Me pediu pra mandar beijos para os baianos. Tá? Me pediu pra fazer isso. Tem o que mais aqui, gente? Tem mais Arlete. Arlete Maria Silene. Tem Arlete Paula. Teve uma outra aqui. Que reclamou. Ah, Andréia. Eu falo tanto pra você. Eu sei. Rosane Zanola. De São João del Rei. Minas Gerais. Ela pede pra mandar beijos pra ela. Viu, Rosane? Eu falei que eu não ia esquecer de você dessa vez. Tá bom? Beijo enorme pra você. Ontem eu falei com uma, com a Edi, acho que é Edileuna, pelo telefone, tá? E assim, vou pegar um vocês de surpresa, tá? Vou estar sempre sim ligando. Quem me deixa o WhatsApp, eu vou ligar pra gente poder bater um papo bem grandzão. Tá bom? Beijo. Beijo. Beijo.